meu deus o que aconteceu aqui uma porta vou quebrar oi olha que isso sopa de bacon fazer o que mas vamos começar por cair aqui ó o delícia tem alguém aí ninguém precisou de andar nesse bosta parada aí é só o bend esse capeta perfeito ok né tá bom né aperta 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 a perfeita pode abrir aqui oi música puxa a alavanca oi meu pai amado ah 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 meu deus bacon Top Top Oh, uma chave Abri aqui Come, come Ai, é tão delicioso Tá batido Vou pegar esse filho da putinha Morra Cadê ele? Agora tem dois Toca Show aí lá embaixo Ué, os dois estão lá? Ok Ok, vamos lá Dois mil anos depois Ok, vamos lá Baixou Violino Puxa a vovó Demônio Ixi, ferrou Tá na hora do combate Puxa a alavanca Agora ele dá capilar Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Síbla Síbla Síblu 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 Lá Simblu Simblu Descara takeaway Ok, eu não entendi nada Prontinho Agora eu vou matar Tive um déjà vu Ok, vou quebrar E machado quebrou Olha que gostoso Ok, aqui não tem nada E aí menor, como é que vai? Fazer Ué Ufa, eu desfistei ele Ok, aqui tem um montão de bicho do demônio Mas que bosta é essa? Ai menor, você quer um pouquinho? Mãe que bosta Mãe que bosta